Nervos cranianos são nervos formados pelo corpo, existentes no nosso corpo, que são responsáveis por funções vitais, tá? Como controle hormonal, controle de funções como deglutição, mastigação, fala, audição. São nervos voltados para essa perspectiva. E o quinto par de nervo craniano, no caso, é o trigêmeo. Ele, para assumir todo o seu território funcional, ele se origina em região ditemporal, o seu núcleo trigeminal, na fossa temporal, aqui na fossa média, internamente. E daqui, ele sai com três ramos, nesse formato, o ramo oftalmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular. E aí, presta muito atenção, porque apenas o ramo mandibular, aqui, ó, o de baixo, esse, é o ramo motor. E esse é o ramo motor associado com os músculos mastigatórios, os músculos da ATM, com maceter, com temporal, com pterigoideus, medial, lateral, com miloioido, com ventre anterior do digástico. Esse é o ramo do trigêmeo, que vai realizar os movimentos do sistema estomatoginático, especificamente, os músculos mastigatórios. E aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma